Rapaziada, estamos aí então para a primeira volta com o carburador novo da CG353 Invertida. Deu ruim. Caraca, cara. Ah, mas tu é destruidor. E aí, Daniel, beleza? Deu diferença esse carburador, hein? Ah. Deu, até quebrou a corrente ali. Até quebrou a corrente. Caiu. Cara, isso é um sinal, para falar a verdade. Quando ela estava em cima da rampa, nós estávamos ainda falando desse pneu, cara. A moto está se rebolando toda. Ui, cara. Eu não sei se vocês conseguiram notar, rapaziada, mas aquele pneu ali está horrível. Se botar cento e poucos por hora aí, nós estamos arriscados. Ele está deslocado, tá? Não é só o aro torto ali. É a pior condição que existe para um pneu, remoldado e deslocado ainda. Aí, tu imagina se um bicho desse estoura a hora que nós saímos andar. Então, acho que estou para te falar que foi até um sinal aí, essa corrente, né? Não, não. Vamos botar a corrente no lugar ali de volta e eu quero dar minha voltinha com ela. Eu quero ver se realmente deu diferença esse carburador aí, cara. O que eu já anotei? De pegada, assim, ó. A moto está um trator. Vocês estão ligados que nós tínhamos colocado, né? Um swap da relação ali de 38 dentes e 17 na frente. Sim. Então, já é uma relação muito mais longa que a caixa da CG costuma trabalhar quando o motor é original. E mesmo assim, a moto está explosiva, está forte, sai decolando. De baixa já, já nota os 353 aí de força. Sensação de andar com... Quando o cara andava, assim, com fal, com XT, tá ligado? Que o cara nota aquele estralo parecido com essa sensação, assim, a baixa dela. Tá animal. E essa carburação aqui deu mais um upzinho. Que andou com ela antes, com outro carburador e andou agora. Já nota essa abertura mais da hora. Sendo que... Ó, nem mexemos, né, cara? Nesse bicho ainda, né? Ah, claro, ainda está tudo aberto, mas querendo ou não, é um 40 milímetro, né? 40 milímetro. O que é o detalhe? Eu sei. Vocês estão achando que nós somos loucos. Andar aí com tudo aberto aí, ó, para voar uma pedra aqui da frente e lá visitar o motor, lá o pistão. Somos loucos. Somos. Né? Mas também que graça que é até a vida, né, rapaziada? Se tudo fosse tão certinho, então às vezes a gente tenta a sorte mesmo. Galera, o que eu notei aí, ó? Está vindo combustível nas minhas pernas aqui. Quem acompanhou os vídeos dessa moto, né, o dia que nós estávamos fazendo esse escapamento, que a gente testou ela no dinamômetro, a gente até viu que o carburador, quando está aberto, ele lança uma lingueta de gasolina. Por mais que está puxando, mas ele joga a gasolina para fora, cara. Quando está aguelado ali, o vapor vem longe, né? Isso. E daí lá no William, na WMS, a gente colocou uma cornetinha para experimentar no outro carburador e já mudou tudo, cara. A moto ganhou um cavalo a mais no dinamômetro só por causa da corneta e parou de jogar combustível. Sim, são duas vantagens já, então. É, então o que nós vamos ter que ver? Se nós vamos realmente fazer uma corneta aqui para ela pegar todo o ar e fazer um turbo para esse motor, ou se vamos botar um filtro esportivo mais no telinha? Cara, não, é que nem tu falou. A vida sem desafios aí não tem graça. Então, a corneta, além de ficar mais bonita, fica mais agressiva. Um cavalo. Tá, olha só. Bora arrumar essa corrente e vamos tirar mais umas impressões dela, que eu acho que o finalzinho dela estava com uma falha. Mas vamos ver, vamos ver isso. Acontecer esse tipo de coisa aí, nem parece que foi nós que construímos esse monstrão aqui. É coisa de principiante, cara. Coisa de principiante é aquela coisa assim, ó. Ah, vai andando e não dá mais bola. Empolgação. Ah, fizemos ela, ajustamos, botamos o motor e regulamos corrente. Andamos, 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 fizemos escapamento. Andamos, andamos, fizemos carburador agora. Agora andamos, andamos e... Para sair para a rodovia mesmo, com ela ali, trocar pneu e arrumar esse aro, cara. Vamos caprichar. Daqui a pouco acontece uma cagada aí, avisado não estava. Caiu até a corrente para avisar. Está prendendo a não ser burro. É, o nosso anjinho da guarda foi lá e pá, não está befe na corrente. Jogou ela para fora. Bom, galera, vamos ver se não cai mais a corrente. Estou até com medo da roda dessa moto aí. E vamos ver, ó. Mesmo com a moto longa, longa, cara. Vocês viram aí? Kit em relação 38, pinhão 17. A moto está mais longa. Vocês viram a força, né? Não vamos zoar muito na areia porque pode voar para o carburador, né? Ó, aqui é a primeira dela, ó. É só aquela decolada, tá ligado? Agora vamos dar uma volta mais de mansinho, ó. E detalhe, ó. Carburação, como ela veio, origem não. Não mexemos em nada. Só numa regulagemzinha que tem no ar ali, tá? Ó, primeira. Segunda. Terceira. Caraca! É forte, hein? Estou suspeitando dessa embreagem, se vai mesmo aguentar. E lembrando, rapaziada, que a gente já esteve preparando essa embreagem. Colocou uma de seis mola. Colocou mola original Honda. É porque o bagulho vem em força mesmo, né? É diferente. Carburaçãozinha. Bem massa até. Creio que com uma corneta aqui, ó. Se fizer um acerto, o bagulho vai ficar surpreendente, tá? Ficar muito nervoso, cara. Meia rotação boa e forte. Segunda dela, viu ali? Caiu no chão. Só por a mão de novo, o negócio sai decolando, cara. Ó. Daniel dando um grau no polo do sorteio. Isso aí é nave, né? Cara, olha só. 1,79, rapaziada. Vocês podem concorrer àquele polo ali. Já chegamos nos 60% das vendas do carro. E assim que finalizar, já vamos sortear pra algum de vocês. E eu tô torcendo pra que quem ganhar venha mesmo aqui na oficina, cara, buscar esse carro aqui, ó. Pra nós trocar aquela ideia, meu. Vai ser muito louco. Se não quiser o carro, pega 65 mil real no Pix. Se quiser a nave, tá aí, ó. Suspensão a ar legalizado. Turbão TSI. Rodas 18. Bagulho é de outro mundo, cara. É aquele carro que a gente sempre quer ter. O carro é muito louco. O Daniel tá dando um grauzinho, levantou ele um pouquinho ali, ó. Já com a linhazinha vermelha colocada na frente lá, ó. Pra ficar mais esportivo. Tem um TSIzão escrito lá. O carro é automático, galera. Os pedal shift, troca a marcha. Chama no link aí, ó. 1,79. Participa que tá muito louco. Ó. Tipo, vocês notaram a pegada da coisa, ó. Se eu quiser saber andar com a moto, ela tá lisa. Ela tá embaçando um pouquinho no final. Detalhe. Creio que não vale a pena nem mexer agora ali. Porque vamos ver se nós realmente queremos a corneta ou um filtro esportivo. Sabe? Ó, muito da hora, mano. Muito massa. É. Dá muita diferença. Dá. Bastante. Assim, ó. A moto tá boa. Tá lisa. Tá tipo assim, ó. Tá filézão pra andar. Deu pra notar que se o cara dá ali no final. Tipo, quando ela vai na finaleira, ela dá um embaçamento assim. Como se fosse muito ar. Ou o simples fato da carburação toda aberta, sabe? Falta um filtro. Ou falta um filtro. Ou falta uma corneta. E dá aquele acerto nela. Daí eu acho que vai ficar o bicho, cara. Ô, segunda vem que é uma loucura, cara. Meu. Insana essa moto. Tá um filé. Eu vou dar a minha volta agora pra ver se realmente é tudo isso. Nossa, que loucura, rapaziada. Agora nós só temos que cuidar pra não dar ele aqui no meio. Se não, rapaziada. Olha aí, ó. Concretão. Moriel dele no talo, né? Ei, que nem XT. Que nem XT. Tototof. Tototof. Vai. Tototof. Bom que é bonita, mas aquela roda de trás chega a dar medo, né? Meu, dá muito medo, cara. Dá até medo, cara, acelerar isso aí. Parece que o pneu vai explodir, cara. Olha lá. Caralho, viu? É igual um boi bravo. Ô, tu viu que ele saiu meio de baixa lá de trás lá e ela vinha saindo de lado assim? É. Como é a roda torta? Vou botar o torque do motor. Não, é o torque do motor. A roda torta, ela só... Cara, que canhão, velho. Ô, lá, arrancou o quê? De uma terceira que ela vinha toda de lado lá, mostrou, né? Ah, nada. É muito torque, cara. Não tem como controlar muito a traseira dela na areia. Nossa. Ô, falar em areia, hein? É até um pecado, né? O quê? Já tá sujo? Não. Não, a areia é maior vendo os pneus traseiros patinando. A sorte que tem para-lama, né? Bora. Dá-lhe a tua volta aí que ela tá... Tá top, cara. Tá tão top que, ó, a farol tá caindo. Galera, isso aqui não é falta de capricho nosso. Tem que quebrar a orelhinha. Não, isso aqui vai tudo novo. A moto vai ser... Ó, a moto vai ser reformada. Vocês vão ver, cara. Meu. Estrala. Cara, realmente, aquele pneu tu anda e tu vai fazendo assim, ó. Como é que faz o pneu? Isso aí o meu cachorro, pai. Quando tá com a terra. E ronca, né? Ó, a galera que ouve de longe, tipo, vê claramente que é outra coisa. Não é uma CG andando, poxa? É. E realmente, nós temos outro detalhe também pra arrumar depois. É o freio dianteiro. O cara encosta o manete no punho e ela só reduz. Sai um volta, um vaporzão de gasolina. Não sei se a galera aí conseguiu ver, mas a olho nu. As pernas do cara que luta, né? Molha, né? Ah, o bom é pra fazer a refrigeração da canela. Ó, esse bicho aqui é tão grande que o cara consegue notar ele abrindo e fechando de longe, olhando a moto passar. Olha o tamanho da guilhotina. Nossa. Se passar um passarinho, ele supa. Ele supa? Ele supa. Ele supa o passarinho. Rapaziada, olha aí. Mais um projetão fluindo então, motorzão invertido. Dá até gosto. A gente para, ela não faz uma poça de óleo no chão. Graças a Deus. Chama muito a atenção da galera porque, meu, é no mínimo um pouco diferente, né? Quem curte moto, vê isso aqui cheio de motor. Um pouco diferente. Aí, poxa vida, um carburador aqui na frente, cara. Esse escapamento aqui é meio estranho. Olha que da hora. Enquanto a CG normal não tem nada desse lado, literalmente, só tem só o cilindro, né? Se é uma pessoa leiga, olha daqui e pensa assim, ah, tá saindo do cabeçoto. Mas daí olha assim, pô, entra carburador de um lado e sai escape do outro. Como é que funciona isso? O escape dá a volta, escapezão WMS e conecta ali, ó. Muito insana, maluco. Eu acho que nós tínhamos que falar com eles da WMS para pedir uma corneta. Passar o diâmetro daquela boca daquele carburador para o William e dizer, manda uma corneta para nós virada para frente aí. Ele tinha falado, velho. Quando eu saí lá do dinamômetro, lá da oficina dele, que a gente testou com a outra cornetinha, ele falou, vê o que vocês vão usar que eu mando. Ah, então aí, ó. Então já era. Agora que o carburador já está decidido que é esse, é só nós passar a medida para ele lá e ele... Só que assim, ó, se for para nós andar com corneta mesmo, isso aqui que nós estamos fazendo, cara, eu sei, aqui no lado da oficina e tal, mas não podemos ir mais para a areia não com a moto, cara. Ó, prejudica demais. Se nós botarmos uma peneirinha, daquela bem fininha, só para não passar pedra, é grossa. Ó, em primeiro lugar, é moto para estrada de chão? É. Não é, não é, esqueça. Esqueça, quando faz um projeto desse aqui, não era para andar em estrada de chão, se não, prepara ele realmente, põe filtro e tal. É, pneu lameiro. É, isso aqui é moto para exposição, para brincar, para asfalto, para mostrá-la por aí. Não, isso aí também não. Então, rapaziada, os próximos episódios vão ser muito massa, porque vai vir a corneta. Se nós conseguirmos, talvez, um filtro esportivo, talvez vai ser uma, colocar ali, isso aí não vou prometer ainda. Para pelo menos fazer, talvez, um teste, né, ver o que dá de melhora. A gente não sabe realmente o que vai fluir essa carburação com pressão de ar contra. Pode endoidar tudo, pode não dar tão boa quanto deveria. E vocês podem ter certeza que a motoquinha vai ficar zero pintura, lá na MF Pintura, como sempre. Já sabe, né, falou MF Pintura, o negócio é alto padrão. Cromagem das peças vai ser na WM Cromagem. Só coisa top. Vai ser uma parada muito louca essa moto. Freião, ouvi dizer que vai chegar um freio top também para a moto, projetão. Ou não pare, chega aí, ó. Participa, 1,79 o bilhete. Ajuda quem ganhar um monstro desse e ajuda nós também sempre com os projetão na oficina. Que projeto não pode parar, né, rapaziada? Então, dá-lhe que eu quero a sua visita aqui na loja e vai embora de polo no seu nome. Ou vai com 65K no bolso, rapaziada. Falou, valeu, tamo junto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.